Vocês por acaso se lembram dessa conta? O nome dela é Sharon. Mas caso você não se lembre e nunca viu na tua vida, deixa eu refrescar a sua memória. Há uns 3 anos atrás eu tinha entrado em um jogo, jogo esse que era sobre o Builderman, o atual dono do Roblox. E conforme você ia investigando o jogo, coisas bizarras sobre o Builderman aparecia. Como por exemplo, uma pilha de corpos do Builderman, espalhada pelo jogo, e imagens de ódio contra o atual dono do Roblox. E quem fez esse jogo foi a Sharon, e isso foi há 3 anos atrás. Só que uns dias atrás eu fui stalkear o perfil da Sharon novamente. E eu acabei me surpreendendo. Eu acho que aquele meu vídeo deu uma viralizada, e a Sharon acabou fazendo um jogo sobre mim. 3 anos depois. Eu confesso que esse jogo me deu, tipo, angústia. Porque eu fiquei impressionado com a quantidade de ódio que a Sharon tem por mim. Será que a Sharon é uma hacker? Ai meu Deus, ela vai me hackear! Mas enfim, eu sou Smurf. Deixa o like com o dedo mindinho, comente café também, é claro. Então, vamos investigar esse jogo bizarro aí. Esse aqui é o perfil da Sharon. Olha a cara dela, imagina você tá dormindo e acorda com essa merda de olho. O sobre dela diz o seguinte, eu estou te observando. Não tá não, não tô vendo ninguém aqui no meu quarto. Esse aqui é o vídeo de 3 anos atrás que eu gravei sobre a Sharon, e pegou 1 milhão de visualização. E no vídeo a gente pode ver, né, que eu tô entrando aqui, e tem um monte de corpo do Builderman, tadinho! E esse aqui é o jogo novo que a Sharon fez. Casa Feliz. Eu tenho medo do que pode ter nessa casa aqui, tá? Bem, eu tô aqui no jogo já, e cara, já tô com muito medo, sério. O cara tá me lembrando muito o County Road. E a gente tem uma lanterna, olha que coisa legal! Tem uma lanterna aí, olha o que eu faço, ó. Vindo por aqui, a gente pode ver que tem uma belíssima casa, que casa linda! Tá nem um pouco sonhando essa casa, tá muito linda ela. Que barulho é esse, cara? Tá, a casa aqui tá nova, ó, quem quiser alugar aí, ó. Vamos vir aqui no fundo da casa, porque eu quero ver o que que tem. Nossa, véia! Tá, que isso? Que isso? Tá, tá um manto. Oxe, tá um manto aqui, véi, do nada. Tá eu chorando, tadinho de mim! E tá o King morto, véi! Tem um monte de YouTuber aqui já ao lado. Libera a gente, Cheryl! Fica esse áudio todo no coração! Por que que a Cheryl fez um mapa desse? Tipo, será que o alvo dela agora são os YouTubers de Boblox? Ah, olha que merendo! Tá, vamos entrar nessa casa aqui. Ela não tá me enxerando bem, cara. Ah, não! Ah, não! A Cheryl fez um monte de corpo meu, cara! Que isso? Nossa, ela literalmente fez um jogo igual o do Builderman, só que tipo... Meu! Por que que a Cheryl me odeia? Eu nunca fiz nada pra ela! Eu só fiz um vídeo só, véi! Como você pode já, esse sertão lindo, maravilhoso e charmoso que eu sou! Eu vou dançar em cima dos meus corpos aqui. Tô nem aí! Aqui, ó, pega! Ó, eu e casca de bala! Eu sou retardado. Tá, vamos nessa porta aqui. Tem um monte de porta aqui, né? Ah, não, véi! Meu Deus! Gente! Mano, não, tá muito pesado isso aqui. Tá muito pesado! Não, calma, vamos lá, vamos analisar. Tá o King, né? Alguma coisa aconteceu, por algum motivo o King tá aqui no jogo. Eu tô aqui também, véi! Por quê? Tá a Cheryl aqui, com essa cara de merda dela. Vamos falar com ela aqui, ó. Vou botar fogo em tudo, sou do mal. Mas por que você é do mal? Tá ligado, né? Eu não entendi o propósito disso tudo, mas vamos lá. Tem uma outra porta aqui, vamos entrar. Tenho até medo que pode vir. Tá, tá o King. O King tá aqui, tadinho, ele tá preso! O King tá preso, coitado! Mano, por que que o King tá aqui, véi? Tá, tem mais outra porta. Tem uma televisão, uma estante. Toda véia. Vamos nessa porta aqui, porque eu não sei o que que tem. Vamos ver. Que isso? O que que é isso que fizeram comigo, véi? Pô, o Cheryl Yanot tá dando risada. Essa safada tá dando risada. Cheryl, por que que você me odeia, Cheryl? Por quê? Eu não fiz nada pra tu, fia. Olha esse esquadro aqui que tem na casa, véi. Você tem poder. Tá, eu tô queimando aqui. Eu tô gritando, cara, de desespero. Olha isso. Isso é bizarro, tá? Eu, sinceramente, não curti muito a vibe desse jogo. Eu acho que a Cheryl acabou se passando um pouco quando ela fez esse jogo. Nossa, eu vou reportar tanto esse jogo aqui, ó. Porque isso aqui é uma humilhação. Tá, vamos nessa outra porta aqui. Vamos ver o que que tem. Que essa porta aqui aparenta ser normal, eu acho. Tem corpo meu aqui embaixo da escada. Eu tô pegando fogo. Vamos nessa porta aqui, ó. Ah, dá pra entrar aqui. Vamos ver. Que isso? Mano, o que... Que merda é essa, véi? Não, calma lá, mano. Esse jogo tá indo de zero a cem muito rápido, véi. Na moral, véi. Mano... Que música é essa? Tem um crânio aqui. Tem velas e eu tô crucificado. Vocês podem me explicar? Que jogo é esse? Vamos ver o que ela tem pra falar aqui. Este é só o começo. Tá, é... O começo do quê? Você pode me explicar? Tem um monte de Sharon aqui, cara. É como se fosse um ritual isso, véi. Tá, a Sharon aqui, ó. Com o rosto estranho. Bem creepy, né? Como sempre. Tá todas as Sharon reunidas. Vendo eu sendo crucificado. Como se fosse um ritual essa merda aqui. Tá, tem uma escada aqui. Vamos... Eu tô até com medo, cara. Ok. Tá, a Sharon tá ali no final. Vamos ver o que que ela tem a dizer, né? Sobre tudo isso. Eu jurei pra mim mesma que irei hackear todos os youtubers de Roblox. Mas por quê, véi? Por quê, Sharon? Por quê que você quer fazer isso? Eu tenho ódio profundo de todos os youtubers e do Builderman. O Builderman é o don do Roblox, que ela tinha feito um jogo sobre ele. Nossa, mano. Por quê? Por quê que você tem algo contra a gente? O que você vai fazer? Este é só o começo. Quando vocês menos esperarem, um caos vai acontecer. Você odeia o Builderman? Ele se acha muito. Isso tem que acabar. O Smurf será minha segunda vítima e já está tudo planejado. Mas o que que eu fiz? Eu não fiz nada, cara. Eu só gravo vídeo de Roblox, véi. Tá, ela diz aqui que eu vou ser a segunda vítima. Porque como eu gravei o primeiro vídeo lá do Builderman, que ela fez o jogo, o Builderman foi a primeira vítima, né? Eu acho que é isso. Eu vou ser a segunda vítima, então, mano. Que coisa horrorosa. Nossa, véi. O King. Nossa, véi. Esse jogo está muito pesado, cara. De verdade mesmo. Eu achei esse jogo pesadíssimo. Eu vou processar esse jogo. Nossa, essa casa... Eu nunca mais quero entrar nessa casa na minha vida. Sério. Eu vou embora daqui, mano. Enfim, esse foi o jogo da nossa queridíssima Sharon. Mas agora está na hora de nós descobrirmos o porquê desse ódio todo contra mim. Bom, eu confesso que eu acabei me surpreendendo muito, né? Com as bizarrices que eu encontrei nesse jogo. Porque, mano, para uma pessoa fazer um jogo desse, ela não pode ser normal. Ela não pode. Eu achei o jogo extremamente pesado, tipo, muito. E eu confesso que eu fiquei ofendido. Mas, assim, o porquê desse ódio todo dessa Sharon aí contra mim... Eu acho que ela provavelmente viu o meu vídeo, né? Que deu uma viralizada sobre o jogo dela, do Builderman. E ela quis fazer um jogo sobre mim. Só que com um ódio profundo contra mim. E eu achei isso daí muito estranho, véi. Sério. Do porquê todo esse ódio, de verdade. Vindo aqui no Roly Moons, a gente pode ver que a Sharon ficou online há um dia atrás. Então a Sharon meio que retornou para o Roblox. Pelo que a gente pôde ver. E ela fez esse jogo péssimo, horrível, terrível. Enfim, eu estou aqui no perfil da Sharon. Ela está seguindo uma pessoa. Deixa eu ver quem que é. Ela está seguindo um hacker, Bob Esponja. Que isso? Ela tem pouquinhos seguidores. Ela tem 100 seguidores. E ela entrou em 2021. Bem na época que eu gravei o vídeo do Builderman. O que é um pouco estranho, não é? Não é? Peraí, Sharon. Você está com essa cara aí. Essa cara de merda aí. Eu vou denunciar a sua conta aqui agora. Eu vou denunciar. O que é que eu denunciar aqui é denunciar abuso. Peraí, eu não vou denunciar porque, tipo, eu estou com preguiça. Tá, se a gente vir no Google, vai aparecer umas fotos meio sans aqui sobre Sharon. Se a gente pesquisar aqui, né? Vai aparecer meio que uma mitologia de alguma coisa. E algo simbólico, que eu não sei o quê. Mas Sharon, aparentemente, pelo que eu estou vendo, é tipo como se fosse um navegador da morte. É meio que a morte, tá ligado? E ela meio que, tipo, navega pelos rios. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso aqui não é coisa de Deus, não, velho. Sai daqui, capi. Mas, assim, eu queria muito saber esse ódio todo da Sharon, né? Que ela tem por mim agora, né? E pelo Builderman. O jogo do Builderman dela pegou 15 mil visitas. Cara, é muita coisa. Bem, deixa eu ver se dá para entrar aqui. Nossa, velho! Todo mundo deu dislike no jogo do Builderman, cara. Todo mundo. E eu acho que o jogo foi até derrubado, né? Porque, mano, o Builderman é o dono do Roblox. E a Sharon acabou fazendo um jogo sobre o Builderman, só que, tipo, com muito ódio no coração. Um jogo que, quando você entra, mano, tem um monte de corpo do Builderman espalhado. Então, assim, é algo bem pesado, assim, né? Sobre o dono do Roblox. Tipo, eu acho que o Roblox acabou derrubando o jogo dela. E por isso que ela privou. Só que ela acaba voltando agora, em 2024. Com o jogo mil vezes pior. Mas, enfim, eu não tenho muito o que comentar sobre a Sharon. Eu não faço ideia se ela é uma hacker. Ou se é só alguém querendo zoar com a minha cara. Eu não faço ideia. Mas, e você que está assistindo? O que você acha sobre toda essa confusão? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo o seu comentário. Não esqueça também, é claro, de deixar o like com o dedo mindinho. Comenta café também, é claro. Para eu dar coraçãozinho no seu comentário. Bem, gente, eu sou o Smurf. Eu achei esse jogo bizarro. E eu não tenho nem palavras. Vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo e abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.